Fala rapaziada, belezinha, Juliano na área Sejam bem-vindos ao canal Figurinhas da Bola E vamos já direto para o assunto O assunto que está sendo agora O maior assunto do momento agora Sobre a contratação do Luiz Adriano E eu já vou ser direto A minha opinião, o Botafogo tem que investir Tem que trazer esse jogador sim Entendeu? E trazendo ele, trazer o Elxo também Botafogo para ser campeão tem que montar um time forte Forte, forte É para isso que tem o John Texto Para poder investir, investir pesado E o próprio John Texto afirmou Que quer montar um time campeão Que quer dar um título Para sua torcida Para a torcida do Botafogo Então, esquece essa história Esquece Se tem que gastar, gaste Invista Porque para ser campeão Ninguém vai ser campeão montando um time barato Ninguém vai ser campeão montando um time baratinho Ninguém vai Então, se quer ser campeão Se quer ser bem-sucedido nos campeonatos Ir longe E chegar ali para lutar pelos títulos Tem que gastar sim Atlético Mineiro foi campeão E não foi barato Vai ver o time do Atlético Time do Flamengo Palmeiras campeão da Libertadores Então, se quer montar um time para ser campeão Tem que gastar sim Tem que investir sim Tem que trazer jogadores de qualidade Na minha opinião, Luiz Adriano é um jogador Que já disputou o Champions League Jogou no Milan Entendeu? É um jogador que tem qualidade É um jogador que vai agregar em muito O time do Botafogo E o Botafogo está vivendo uma nova era Uma nova época Botafogo agora é SAF É clube empresa Tem um investidor bilionário Que pode investir pesado Para trazer bons jogadores E o próprio texto falou Que ia trazer jogadores brasileiros Com experiência na Europa E Adriano Luiz Adriano Está nessas características Jogou na Europa Estava no Palmeiras Agora não vai ser aproveitado lá Pelo Abel Ferreira Tem tudo agora para ele vir para o Botafogo E comer a bola Arrebentar E junto com Alco Citão Trazer Rafael Carioca também E tem que trazer outros jogadores Porque O Carioca não é parâmetro para nada Botafogo não deve se preocupar com o Carioca O Carioca é só uma pré-temporada Então tem que trazer Tem que investir Tem que Tem que o Red Scout do Botafogo Analisar bem O mercado Entendeu? E jogar lá Para o John Trazer Ele que vai pagar Ele que vai trazer Porque se ele vai investir no Botafogo Se ele vai Fazer um time campeão Ele vai querer ter o retorno desse dinheiro Se ele vai investir pesado E vai gastar Ele quer o retorno Então o Botafogo Tem que estar ali Brigando por título Tem que estar ali Pelo menos ali Figurando entre os dez primeiros Do Brasileirão Brigando por título Da Copa do Brasil Próximo ano Ele está disputando Uma Libertadores É para isso que o Botafogo Foi comprado Foi comprado Para poder disputar Títulos Se vai ganhar É outra história Mas tem que estar ali Brigando com o Flamengo Com o Atlético O Palmeiras Com esses times Que estão hoje Bem estruturados Estão bem financeiramente E hoje o Botafogo É um clube Empresa É uma SAF Então o investidor Não vai querer Não vai querer Jogar dinheiro no lixo Esse retorno Ele vai querer Ter esse retorno Com o time Ganhando título Com o time Chegando Nas cabeças Entendeu? Então Ele vai querer Ter o retorno Desse dinheiro Que ele vai investir Então se quer Montar um time campeão Se quer Realmente trazer Títulos para o Botafogo Tem que gastar sim Essa é a minha opinião Traz o Luiz Adriano Traz o Elkson Paga o que os caras merecem E traga Deixa de Conversinha Que aqui não tem conversinha Aqui é o canal Figurinha da Bola Se você não é inscrito Se inscreva Curta E compartilhe meus vídeos Beleza pessoal? Muito obrigado Pela audiência de vocês E até a próxima Face In Your Face What the hell Is going on Down there Down there